Eu pago uma taxa altíssima para ter uma proteção, sendo obrigado a pagar essa taxa altíssima. Não gostaria, gostaria de pagar para outra empresa, mas sou obrigado a pagar para o governo para me defender. E nós temos lá dentro uma tal de agência de inteligência brasileira chamada ABIN, não é a BICAB. E a BICAB sequer sabe quem tomou vacina e quem não tomou vacina porque ela não tem a capacidade nem para isso. Quanto mais para defender as cadeias de produção que estão aí no campo brasileiro, os tratores hoje estão em cadeia de produção, galera. Já são automatizados, maquinário, a nossa logística. Nós não sabemos nem se estamos sendo atacados. Isso é o pior do que está sendo atacado e saber que estamos sendo atacados. Simples. Olha, a Rússia consegue segmentar recrutas. Ele vai atrás de recrutadores militares para chegar até esses recrutas militares ucranianos e atrapalhar, naturalmente, o esforço de mobilização dos ucranianos. Olha o nível que os caras estão. Olha o nível que os caras estão. Então, uma campanha de ciberespionagem tem como alvo recrutas. Mas como que isso acontece? Eles vão, eles criam, é uma persona que não existe, relatos do Telegram, chamado Defesa Civil, tem distribuído um software, um software livre para recrutadores militares ucranianos. Então, eles visam o recrutador. Então, existem pessoas que são recrutadoras, e vocês vão ver como que eles chegam nesses recrutadores. Calma aí. E aí, a partir dali, eles atrapalham, eles roubam dados, eles roubam senhas, porque o recrutador, ele tem a interface com algum sistema. Provavelmente, tem algum software ucraniano, do governo ucraniano, que ele acessa para lançar dados. E isso é bem pesado. Bom, ele, basicamente, ele não faz nada, mas ele baixa e coloca um backdoor, e um ladrão de informações, beleza? Ele rouba informações do tipo SMS, contatos, credenciais, um keylogger também, por que não? E localiza o dispositivo e entrada de áudio. Ou seja, ouve tudo. É uma ferramenta de espionagem perfeita. Tranquilo? Bom, e um aplicativo chamariz, escrito em Flutter, para exibir a localização de recrutadores, aonde eles estão recrutando. Dá para saber. E aí, naturalmente, dá para você fazer uma campanha de desinformação por lá. Ou até mesmo eliminar o recrutador. Bom, legal. Usuários recebem um download do Windows, de um process loader. Nunca vi isso aí. Ah, isso aí. lança uma sofisticada cadeia de infecção que chega a levar o Sun Spiner. Esse cara aqui, que é o mesmo que roda lá. E um ladrão de informações chamando Puro Stellar. Esse cara aqui nós já vimos. Eu já noticiei. Eu já noticiei isso aqui anteriormente. Você tem que entender que esse cara aqui, ele é feito em .NET. E eu até falei na época, porra, esse cara é fantástico. Ele usa uma técnica muito parecida da minha. A minha técnica, eu derrubo dentro do alvo um arquivo em .cs. Ou seja, quem já programou em .cs sabe que é um código c-sharp. E lá eu uso o próprio compilador para compilar o código em .cs no alvo. Por isso que ele não bate no Android. No Android não é colocado esse cara. Não é colocado esse cara no Android. É só no Windows. Beleza? E no Windows tem tudo para compilar. Bom, e como que isso é feito? Eles colocam em sites do Telegram. Canal de Telegram. Coisas associadas. E já foi registrado já em abril, no começo do ano. Ah não, pô. É mais ou menos no começo do ano. Do meio para frente. Como que eles fazem? Posts. Posts com banners de conhecimento sobre recrutamento, como recrutar, vamos ajudar a Ucrânia. Tudo em ucraniano. Então o cara vai colocar esse software. E aí o objetivo final da campanha é fazer com que as vítimas naveguem até o site e lá então que anuncia vários programas, tem vários programas de software diferentes, sistemas diferentes. E aí eles vão dizer, baixa daqui, baixa daqui, baixa daqui, porque é mais seguro do que na Apple Store. E aí você acaba baixando no site direto, achando que você está se protegendo. Porque se fosse um app que estivesse na Apple Store, lógico que a Rússia saberia. Mas não, está num site, num site aqui da defesa civil ucraniana. Complicado, hein, cara? Ó, além de distribuir malware, né, também se envolve em atividades de influência, solicitando que visitantes e usuários façam upload de vídeos, provavelmente destinados a desacreditar os militares ucranianos e promover narrativas anti-mobilização. Caraca, esses caras estão numa luta de desinformação muito grande, cara. O Brasil não tem capacidade disso, cara. Estou para te falar que a Venezuela tem um poder computacional muito maior que o nosso. Estou brincando, estou brincando. Nós estamos fodidos, fodidos, fodidos mesmo. E a conta vai sair bem cara. E aí Tchau.